Mercado do Leite. O HT apresenta alta e ponta compradora apresenta resistência. Vamos trazer detalhes para você do Mercado do Leite, mas te convido a acompanhar nosso conteúdo pela rede social. O Paracato Rural está no Instagram, também no Facebook, no X, antigo Twitter, também no Telegram e também no canal WhatsApp. Pesquisa aí, Paracato Rural. Mercado do Leite. As cotações do Leite, o HT, seguiram apresentando viés de alta em todos os estados acompanhados. No entanto, nos últimos dias, os relatos da pesquisa semanal de preços apontaram para uma maior resistência da ponta compradora em relação ao novo patamar de preços da categoria. Nesse cenário, o Leite, o HT, em São Paulo, apresentou alta de R$ 0,15, saindo de R$ 5,10 para R$ 5,25 por litro. O cenário das vendas de mussarela no atacado se mostrou bastante semelhante ao UHT, com uma maior resistência do varejo em adquirir volumes nos patamares mais altos de preços para os queijos. Porém, as cotações seguiram apresentando reajustes positivos durante a última semana do mês de maio. Na média paulista, mussarela continuou apresentando valorização, saindo de R$ 32,40 o quilo para R$ 33,30. Os leites em pó industriais apresentaram uma tendência de valorização mais sutil quando comparado com as demais categorias citadas, com o mercado atento aos preços dos produtos importados e suas respectivas competitividades com os preços do Brasil. Com isso, o leite em pó integral industrial teve leve valorização, saindo de R$ 26,50 o quilo para R$ 26,60. E o leite em pó fracionado apresentou um recuo, saindo de R$ 31,30 para R$ 31,00 por quilo. Os preços internacionais dos principais derivados lácteos apresentaram novos avanços durante o leilão de lácteos de número 356 da plataforma GDT realizado no último dia 21 de maio. Com uma variação de 3,3% em relação ao evento anterior, o preço médio das negociações ficou em US$ 3.861 por tonelada. A oferta brasileira de leite segue em período sazonal de menor disponibilidade, com o mercado ainda tentando mensurar os impactos causados pelo cenário no Rio Grande do Sul. Do lado da demanda, os principais indicadores econômicos seguem bastante positivos e, no varejo, as vendas têm sido positivas para alguns derivados lácteos, como os iogurtes. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá, então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entra em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Você já ficou nervoso com a forma pela qual alguém reagiu a algo que você fez? Tipo aquela onda de pânico quando você quebra algo que pertence ao seu irmão, por exemplo? Ou aquela sensação de aperto no estômago quando o professor pede para poder falar com você depois da aula? Ou então aquele pânico que você sente quando faz algo que os seus pais não vão aprovar? É natural evitar enfrentar as consequências das nossas más decisões. Mas nós não precisamos adotar essa postura com relação a Deus. Não precisamos nos perguntar como Ele responderá ou qual punição Ele nos dará. Pelo contrário, nós podemos ter a certeza de que quando confessarmos os nossos pecados, por termos feito coisas diferentes daquilo que Deus mesmo diz ser o melhor, Ele virá a um nosso encontro com o perdão e um caminho para a gente seguir. Então, hoje pratique o ato de confessar. Reserve alguns minutos. Converse com Deus sobre qualquer coisa que você evita falar. Você pode ter certeza de que Ele vai te receber com amor, com perdão e com bondade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural